Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. O meu convidado de hoje é o prefeito de Santo Antônio Jardim, Oswaldo Moreira, e também a diretora de Esporte e Cultura do município, Maria Angélica. Sejam muito bem-vindos à Sessão TV Atende. Ok, João. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Estamos aqui à disposição. Tudo bem? Prazer a todos nós. Bom, Santo Antônio Jardim se prepara aí para um mês de muitas festividades, comemorando mais o aniversário. Depois da pandemia, vocês voltam a realizar na cidade os eventos. O que vocês prepararam esse ano para comemorar esse aniversário de Santo Antônio Jardim? Esse final de semana já tem uma programação extensa, né, prefeito? Sim, com certeza. É com muita motivação, entusiasmo, alegria, e sem dúvida nenhuma, com muito trabalho, competência e responsabilidade, que, em comemoração aos 141 anos da nossa querida Santo Antônio Jardim, acontecerá a segunda-feira artesanal e gastronômica do nosso município. Prefeito, essa feira, Maria Angélica, é uma feira que vocês realizaram uma edição, vocês já estão indo para outra edição, né? É um evento que caiu no gosto, né? Sim, a nossa primeira edição foi em dezembro, né? A gente aproveitou ali o Natal, fizemos a nossa primeira feira artesanal, e foi um sucesso, graças a Deus, todo mundo gostou. Tivemos a visita também, né, com o peito do pessoal da região, muitos andradenses acabaram também vindo à nossa cidade para estar prestigiando aí a nossa feira. E agora estaremos fazendo aí dois finais de semana de feira, já a pedido da população. O que o pessoal encontra nessa feira? A feira inicia agora no dia 19, vamos ter novidade com a banda Garden City, que foi um sucesso na primeira feira, né? Sim, era a prata da casa. E com certeza pediram o bis, né? Sim. E tem uma novidade aí para a gente, não sei se eu posso chamar de artista anônimo, né? Que nós vamos abrir o microfone para o pessoal soltar a voz no carioquê, para o público. É isso, Maria Angélica? Isso, eles pediram para a gente fazer uma noite de karaokê. Então vai ser sábado agora, dia 19. E no domingo, além da feira, temos o encontro de carros antigos, que também foi um sucesso em outras vezes que teve, né? E o show dos nossos amigos Alencar Moraes e Lex Nogueira. Isso é no dia 20, né, Maria? Isso, nesse dia dos carros antigos, o show vai ser mais rock and roll, né? Voltado para o rock and roll. A gente teve, assim, o cuidado de estar abrangendo todas as faixas etárias, família, jovem, crianças. Também vai ter, durante a festa, o parquinho em Flávio, o trenzinho. Então, a gente oferece, sim, um ambiente familiar para abranger toda a comunidade, tanto também os jardineiros como os nossos visitantes. Já para o outro final de semana, que é o final de semana do aniversário, também a programação continua, né? Isso. E no próximo final de semana, além da continuidade da feira e várias atividades esportivas, como o final do campeonato de tênis, final do futsal no pós-esportivo, que, inclusive, passou por uma reforma, ficou muito bonito, muito elogio, né, Maria Zé? Sim, está super legal lá, o nosso campeonato está a mil por hora, ontem já teve jogo, hoje tem de novo, e a final é domingo à tarde, do dia 27. E teremos também, né, Maria Zé, com a corrida superação. Bom, isso, a corrida superação é uma corrida que acontece no Brasil todo, e nós, aqui em Santo Antônio do Ardinho, nós vamos sediar a primeira fase da corrida superação. Essa corrida, ela é como se fosse a São Silvestre, vamos falar assim para vocês terem uma ideia, onde vem atletas do Brasil todo. Já está, assim, previsto para vir mais ou menos 600 atletas para estar concorrendo aqui essa corrida aí no domingo de manhã, tá? Vai ser no dia 27. E eu quero destacar também que, além do show dos meninos da cidade, Mari Dedé e Otávio Henrique, com certeza, é um sucesso também, e são o Pratas da Casa. Isso é no dia 26, é isso? É, a gente não podia esquecer, né, como esse final de semana está voltado para o rock'n'roll, carros antigos, semana que vem, nós convidamos os nossos artistas do Jardim, que é o Mari Dedé e o Otávio Henrique, para estar fazendo um show sertanejo, que a maioria da população aqui gosta muito. No caso, isso é feito totalmente em praça pública, tudo gratuito, sem custo, uma equipe de segurança, toda uma infraestrutura montada para esse evento, né? Com certeza, a mega estrutura, João, a mega estrutura. Nós também nos preocupamos em colocar tendas, se acaso tiver chuva, para estar protegendo os feirantes, né? Então, enquanto estiver acontecendo a feira gastronômica, estará acontecendo esses shows em praça pública. Tivemos que cuidar também com a segurança, né? Contratamos segurança, banheiro químico. O reforço da polícia militar. Então, a gente convida toda a população, e lógico, a população da região também, para participar, porque é uma feira muito bem, realmente, Santo Antônio Jardim merece uma festa nesse nível. Além dessa programação de aniversário, para maio, vocês têm um evento tradicional que está voltando depois de um período de pandemia também, que é o desfile de cavaleiro. Como que vocês estão se organizando para esse evento, que é um dos principais eventos da cidade? Com certeza, João. Sobre o desfile de cavaleiro, é com muito orgulho que anunciei o retorno desse evento tradicional e cultural da nossa cidade. Por enquanto, estamos só divulgando a data dele, de 13 a 15 de maio, né? E a programação oficial será divulgada em breve. Só para adiantar, vai ter essa mega estrutura valorizando o comércio local. Porque quando você valoriza o comércio local, o dinheiro fica na cidade. Se você gerar renda, você gera... Você gera... Gerando renda, você gera economia. Faz com que a economia anda. Por isso que o nosso cuidado é respeitando, sim, o pessoal, o comércio de fora, mas a nossa centralização será com o comércio local. Prefeito, muitas pessoas questionam aí em relação à Covid. Como está a situação da Covid em Santo Antônio do Jardim? Fazer eventos. Sabemos que esses eventos atraem pessoas de toda a região Andradas, São João da Boa Vista, Espírito Santo do Pinhal. A região aí se concentra em Santo Antônio do Jardim. Então, lógico, a gente se preocupa sempre com o vírus, porque o vírus ainda está aí. Mas com a conscientização, a colaboração da população jardinense e com o trabalho impecável dos profissionais da saúde, está sendo possível realizar esse evento com cuidado e com os protocolos necessários. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos um caso de isolamento. Temos um caso isolado. Então, realmente, é um trabalho muito feito, lógico, pela população que se conscientizou com isso e, sem dúvida nenhuma, com a nossa equipe de saúde. É isso que eu vou dizer? Sim, sim. Só completando o que o prefeito falou a respeito da economia, nós colocamos como principal abranger a economia da nossa cidade. Então, os comerciantes que estão fazendo essa feira e os ambulantes do jardim. não tendo aquele produto, nós abrimos também para comerciantes de fora. Então, terá bastante pessoas de Andradas, de Pinhal, que vão oferecer produtos que a nossa cidade não oferece. Então, só completando essa parte da economia. Gente, eu queria muito agradecer a participação de vocês. Se vocês deixassem um convite para o pessoal de Andradas, da região, estarem prestigiando esses eventos, estarem aí prestigiando mais esse aniversário de Santo Antônio do Jardim. Então, conforme foi dito, a festa não é, o aniversário é de Santo Antônio do Jardim, mas a festa não é só para o público de Santo Antônio do Jardim. Então, a gente convida Santo Antônio do Jardim e toda a região para estar prestigiando, se Deus quiser, uma mega festa. Muito obrigado, prefeito. Obrigada a todos. Convido aí todos os andradenses, todo mundo da região para estar prestigiando a nossa festa. Esqueci de falar um detalhezinho. Nós teremos um grupo de bailarinas de Andradas e um grupo de capoeira de Andradas aqui fazendo a apresentação durante a nossa feira gastronômica. Tá bom? Estão todos convidados. Vem para o Jardim. Muito bacana. Queria agradecer eles. Conversamos hoje na sessão TV Atende com o prefeito de Santo Antônio do Jardim, Oswaldo Moreira, e também a diretora de cultura lá, Maria Angélica, trazendo informações sobre o desfile de Cavaleiro e também as comemorações de aniversário de Santo Antônio do Jardim nesse mês de março. Tchau. 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 Tchau.